Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Pessoal, seguinte, deixa eu até pousar aqui o dragão, porque a gente tá com a estamina baixa. Então, deixa eu dar uma pausa aqui. Tem uns alossauros que surgiram aqui. Seguinte, galera, vou resumir a historinha de hoje pra vocês, tá? Primeira coisa, eu tava aqui farmando, felizmente, esses dinos que ficam aqui em cima. Geralmente tem coisa boa aqui em cima, tá? Sempre tem dreadful hacks, sempre tem dragão boss, sempre tem outras coisas legais. Porém, galera, eu vi uma mantícora que ela tá travada ali. Eu não sei o que aconteceu, mas ela ficou parada ali, ó. Quer ver, ó? E ela é level bem interessante e eu acho que vale a pena a gente domar ela. Cadê ela? Eu vou ficar de longe, porque se ela seguir a gente, ela é muito rápida. Ela não tá travada, ela tá parada ali. E a mantícora, gente, ela voa tão rápido quanto esse dragão gigantesco que nós temos. Traduzindo, ela é level, acho que 162. Aliás, 172, tá? Torpor dela é muito alto. Eu tenho aqui cerca de 18 dardos desses aqui, que é um dardo bom, mas... Pô, velho, 13 mil de torpor é coisa pra caramba, né? A gente vai ter que dar aí, sei lá, uns 10 ou 15 tiros nela. Então é o seguinte, se ela vier pra cima, velho, ferrou, porque ela é forte. E eu tô meio receoso aqui, pessoal. Vamos ver qual é que vai ser, tá? Eu não posso chegar muito perto. Ó, ela tá atacando alguma coisa ali no invisível. Opa, beleza. Opa, eu acertei o tiro e ela não se incomodou com a minha presença, tá? Vamos dar mais um aqui já pra ficar esperta. E eu já tô com os Temins de Elixir aqui. Aliás, os Elixires de Temin. Vamos ver qual é que vai ser. Uh! Caraca, velho! 4 mil já? Aí sim, hein? Peraí, gente. Ai, o que eu tô fazendo na minha vida, velho? O que eu estou fazendo na minha vida? Calma, filhão. Eu tô com medo de cuspir fogo. Aí. Se eu cuspir fogo, eu mato ela, velho. E se eu clicar com o botão direito, o dragão cospe fogo, né? Tem que ficar esperto nos detalhes, meu. É isso aí. Eu tenho que tomar ela com perfeição, gente. Beleza. Mais um tiro na fuça. Mais um, será? Foi. Acertei. Ah, moleque. Tô bom de mira, galera. Ela é grande, na verdade. Não é tão difícil de acertar assim. Sei lá, acho que mais uns 3 ardos. Vai? Imagino que sim, gente. Boa. Ela tá atacando alguma coisa ali. Enfim. Isso não interessa agora. Agora o que interessa é que a gente tá acertando ela. Aê! Epa! Pera aí, ela desmaiou? Parece que ela não desmaiou. Parece que ela só tá de pé. O torpor dela tá cheio, galera. Provavelmente ela tá desmaiada aqui. Meu, ela é tão insana que ela desmaia de pé, galera. Como assim? Meu filho, dá licença. Deixa eu passar aqui. What the fuck, galera? Olha isso. Cara, eu não sei nem se ela é tamável, pra eu falar bem a verdade. Se ela não for tamável, gente... Aê! Conseguimos! Me devolve isso aqui. Que emoção, gente! Não precisa de sela. Uau! Nossa! Pera aí, gente. Pera aí. Vamos pra casa, porque... Eu sempre falo, essa aqui é uma região meio complicada. Bora, mantícora, bora! Oh! Maravilha! Mas ela tá realmente travada aqui. O que acontece com você, minha filha? Deixa eu ver. Ela conseguiu. Engraçado isso, né? Quando ela tava correndo atrás de mim, geralmente as mantícoras são mais rápidas do que o meu dragão. Mas agora pra seguir, elas não são tão rápidas assim. Algo de errado não está certo. Enfim. Vamos lá, gente. E pra quem não viu o vídeo passado, assiste lá, galera. Porque lá eu tô mostrando algumas etapas que a gente vai concluir dentro de alguns vídeos. Pra finalmente domar a nossa querida Fênix, tá? É um processo longo, tá? Vai ser bem demoradinho até pra construir tudo. Beleza? Beleza. Olha que trai que bonito. Vermelhão. Pessoal, será que é boa? Criaturas dreadful não são tão fortes assim, né? Como a gente já sabe. Porém, cara, eu espero muito que ela seja interessante, galera. Muito esperançoso. E aí, mantícora? Deixa eu jogar um bumerangue nela pra ver se ela vem pra cá. Errei. Acertei. Aê, fez ela pousar. Ah, moleque. Vamos ver como que tá os status, primeiramente. Mantícora. Seis mil de vida. Dano trezentos. Cara, o que eu posso falar? Não tá ruim. Não tá ruim. Deixa eu ver se existe alguma cela pra ela, nem que seja de enfeite. Fica legal. Dreadful mantis. Que mantis? É mantis? Não tem. Então, pra mantícora não existe cela. É isso que eu queria saber, gente. Quais os ataques da mantícora? Ela tem a mordida normal, né? E tem esse ataque com a cauda. E a mantícora, na minha opinião, é uma das criaturas mais bizarras que a gente tem no Ark, galera. Sim. Ela é muito estranha. Se liga. Ela tem uma cara... Estranha demais. Eu não sei nem do que é essa cara, velho. Com uns chifres aí bizarros, velho. Patas aqui, sei lá, de leão. Tem aqui alguns espinhos atrás. Tem uma cauda de escorpião. Asas de dragão. Bicho é feio, né, galera? Mas a gente precisa de uma criatura forte, afinal das contas, né? E por fim, galera, eu consegui juntar aqui um pouquinho de eletrônico. Na verdade, tinha no meu inventário no vídeo passado e eu não notei. E agora a gente consegue construir a bancada química. Então, vamos fazer duas coisas hoje. Vamos construir esta linda bancada. Vamos colocar ela lá no andar de cima. Que aqui embaixo já não cabe mais de nada. Deixa eu ver se ela é grande. Ela não é tão grande. Ela pode vir aqui, ó. E lembrando, isso aqui funciona sem energia elétrica. Quer dizer, sem energia não. Nós já temos energia elétrica para fazer isso funcionar. Porém... Falta uma coisinha aqui, né? Sempre quando a gente coloca um equipamento novo, a gente precisa resetar o nosso sistema de energia solar, galera. Então, a gente vem aqui, desativa e ativa de novo. Ó. Ó até onde vai o range. Isso é muito doido, né? E eu tenho um congelador também para fazer. Tá, pode tirar isso aqui, velho. Ah, ele faz algumas vezes só para a gente saber, né? Maravilha. Painel solar top. Tá energizado. E para que eu fiz isso, galera? Para poder fazer aqui o nosso propelente. Aliás, o nosso combustível para o lança-chamas, que eu vi que é bem carinho já, hein? Então, vamos aproveitar. Vamos vir para cá. Vamos fazer mais propelente. Beleza? Beleza. Nossa, e não vou ter tanto mesmo assim, né? Eu preciso de muito enxofre. E petróleo. E couro. Preciso de tudo um pouco, velho. Para fazer gasolina, porque a gente está sem. E para fazer outras coisas, né? Aí. Acende fogo. Uma dica, galera. Vocês têm dois negócios. Uma dica, tipo, total. Todo mundo sabe disso, né? Mas se vocês têm duas coisas para queimar as paradas, utilizem as duas que vai na velocidade em dobro. Essa dica foi bem podre, né? Eu sei. Mas funciona. Galera, vamos esperar um pouquinho. Eu tenho que esperar amanhecer. A Manticora está aqui. Vamos dar uma testadinha nela daqui a pouco. E já vou adiantar para vocês o dano dela. Vamos ver? Vamos ver. Ó. Dano com a mordida. 281. E ela deixa pegando fogo. Ela é dreadful, afinal. E o dano com a cauda. 10. Será que isso causa torpor? Vamos ver, tá? Cara, para mim, não está nem pegando. Cara, não pega. Não está pegando, galera. Ih, rapaz. Isso aqui não está tão bom assim, não, hein? É, não estava dando torpor nela, não. Que horrível, velho. Tá, mas enfim. Vamos aguardar e veremos. Galera, está quase amanhecendo já. Então, acho que já dá para a gente fazer as paradinhas aqui, tá? Deixei para fazer em vídeo. Bom, muito bem. Vamos ligar a bancada química. Bancadinha química top da balada. Já coloquei aqui. E se liga, mano. É muito pouco que a gente conseguiu fazer. Eu consegui fazer 30 cartuchos. Isso é bom? Aí que está, galera. Não sei. Eu, sinceramente, não sei. Eu vou dar uma testada aqui, obviamente, né? Eu preciso reabastecer isso aqui, né? Ué? Ué, ué, ué. Sem munição? Como assim, galera? Como assim? Ai, ai, não. Não faça isso comigo, por favor. Recarrega, véia, a parada. A maneira mais rápida de fritar um alvo. Ok, está aqui. Munição de lança-chamas. Como que eu equipo isso? Meu amigo? Está aqui, ó. Munição de lança-chamas. Era só o que me faltava, né, galera? Lança-chamas problemático aqui. Sem munição. Uau. Separar pilha? Não. Usar, reparar, transformar. Deixa eu ver como que a gente faz isso, gente. Porque agora eu estou sinistrão, hein? Tá, isso faz assim. Muito estranho, galera. Muito estranho. Não estou conseguindo colocar. Bem, já volta aí, gente. Vou dar uma estudada no que está acontecendo. Galera, sinceramente, nem sei o que houve com esse lança-chamas. Não quer colocar combustível. Depois eu vejo melhor, tá? Eu vou aproveitar que está bem de dia agora. Para a gente testar essa mantícora. E eu fossei todos os dinos para achar poções. E eu achei uma. Uma poção de XP. Deixa eu ver se tem no meu inventário. Outra. Não tem. Eu tenho poção de vida caso necessite. Na verdade, são duas poções. Então, já melhora a situação, né? Qual que é a ideia, gente? Uma antícora. Na minha opinião, ela tem que ter um dano legal, né? Olha o barulho que ela faz, velho. É bem estranho, né? Engraçado que esse ataque, ele não pega em ninguém, cara. Tá, vem cá, vacilão. Eu vou tentar acertar uma criatura maior, velho. Tipo aquele bronto ali. Se ele não acertar, significa que esse ataque está... Basicamente inútil. Vamos ver? Ó, e as criaturas não entendem isso como um ataque. Poxa vida, mantícora. Você decepcionou, hein? Bom, gente. No final das contas, ela vai servir como um dino voador, né? Querendo ou não. Então, assim... Sei lá. O dano dela não é tão importante, na minha opinião. Já outros quesitos podem ser mais importantes, como a velocidade dela. Que, como eu vi, ela é bem rápida. Só não sei se supera um piteiro. Eu acho que não. Rex, nível 20. Acho que a gente consegue combatê-lo. E vamos começar tomando uma poçãozinha. Já tem um dreadful aqui. Pera aí. Colocar 3 de dano. Já pra ficar insano. Pode vir, Rex. Pode vir. Eita, eu matei alguma criatura ali em cima, hein? Boa. Aí já vai começar a fazer sucesso. Ela é forte, galera. Upando ela, ela fica muito forte. Já percebi isso. Não precisa colocar muitos levels e ela já tem um dano bem interessante. Isso é ótimo, é claro. Porém, claro que a gente esperava mais. Pelo menos o ataque secundário e tal. De qualquer forma, gostei, gente. De início, já gostei. Um ataque muito poderoso mesmo da Mantícora. Vamos atrás desses malucos aqui. Principalmente Saurópodes, né, galera? Saurópodes são os que mais concedem um XPzinho maneiro pra gente. E aí? A estamina dela já acabou. Vai ser inevitável eu colocar aqui, ó. Pelo menos 2 pontos. 6 de ataque, galera. Pra ficar tunada. Vamos ver. Mil e pouco já. Beleza. Recupera a estamina. Vamos embora, porque a poçãozinha tá correndo solta ali, ó. Vamos embora. Só tô andando com ela. Voando também. Funciona muito bem. Quero fazer um teste, pessoal. O meu teste vai ser o seguinte. Ah, primeira coisa. Antes de matar esses piteiros, eu quero ver o nível deles, porque eu preciso de mais um. Esse é meu, gente! É o que eu domei, mas é nível 41. Lembra que eu deixei um domando aqui uma época? Um dia? Era nível baixinho. Depois eu vou ver ele ali. Caraca, eu não sabia nem que ele tava vivo. Enfim. Aqui a bagunça tá comendo solta, hein? Vamos lá, vamos lá. Pode vir. Pode vir, galera. Essa área é muito boa. Até um tech-stego. Beleza. Sete níveis. Vamos começar agora a trabalhar com a vida dele, porque é importante, querendo ou não. Tá ótimo. 43 mil de vida já é um bom valor, na minha opinião. Vou matar esse divino aqui. Sabe se a gente conseguir? Esse cara aqui tem uma vida absurda, galera. A gente conseguiu. E vamos dar um time agora, porque a estamina precisa se recompor, gente. Não é bem assim que funcionam as coisas. Se a estamina alta tem o seu custo também. Velocidade, pessoal. Ele aumenta de um em um. Não sei se vale a pena. Apesar que a manticora é rápida. Mesmo assim, acho que não vai valer a pena. Acho que velocidade, galera. A gente guarda pro Pteranodonte, porque ele é o cara, né? Da velocidade. Acho que se eu descer dela, a estamina recompõe mais rápido, né? Opa. Opa. Tudo bem aí, meu? Fiquei com receio que você me atacasse. Desculpa. Vamos ver como que tá recuperando a estamina. Ué? Nossa, como demora, velho. Você é louco. Perdeu alguma coisa aqui, mano? Tem um Heveling Horse aqui. Se for nível alto, eu vou domar. Não é nível alto, então eu não vou domar. Vambora, galera. Essa estamina demora muito pra voltar. Isso é um ponto negativo dela, hein? Porque como ela é boa, rápida e ataca, ela gasta bastante estamina. Mas acho que não vai fazer falta, não, tá? Vamos andando aqui pra novos locais. Lembrando, gente. Como já havia falado, o mapa atualizou. Então, talvez a gente encontre coisas novas pelo caminho aí. Isso é muito legal, né? Dá um dano. Agora vai ser tudo dano, gente. Mantícora full power. Full power. A única coisa que me decepcionou realmente foi o ataque da cauda dela, que não tem efeito nenhum. Pô, Mantícora, não vacila assim com a gente, hein? Eita, que susto, mano. Olha os Pelagornis aqui, gente. Que da hora. Os Pelagornis vacilos. E, meu, isso daqui eu acho que não tinha. Deixa eu ver. Pelo que eu me lembro, não tinha esse esqueletão. Parece que é um esqueleto de Mosasauro, alguma coisa assim, né? Olha o tamanho. Esqueleto de Mosasauro. Tá, vamos lá. 1.200 de dano. Parece que tem uma altura que eles não conseguem evoluir mais, né, galera? É estranho. Ah, e lembrando, galera. A Mantícora, ela tem as suas desvantagens também, né? Claro. Ela não consegue, apesar de ser uma criatura voadora, parecida com o Grifin até, de certa maneira. Ela não consegue carregar nada na pata. Isso é uma tristeza, tá? Ó, outra Mantícora ali. Vamos ver que nível que é essa. Nível 4? Sério, Mantícora? Ó, pra vocês verem como ela é rápida da natureza, ó. Ela vai me seguir. Olha isso, gente. O bicho é rápido, né? Mas ela vai morrer, hein? Você vai morrer. Toma. Beleza. Vou pegar a queratina aqui. Quintina, queratina. O nível dela já parou de subir. A gente já tá sem o efeito da poção. Eu vou usar mais uma pra gente conseguir aproveitar mais. Só que nessa época de chuva aqui... Galera, onde eu tô? Ai, ela tá sem... Não, não faz isso, não. Ela vai pousar bem aqui. Puts, gente. Véi, isso aqui é doideira, mano. A gente parou sabe aonde. Nada mais, nada menos do que na porta. Rapaz, que doideira. Na porta aqui da... Da onde ficam os dragões, galera. Speed Elixir. Olha, eu vou usar esse Speed Elixir pra ver qual é que é daqui a pouquinho, tá? Será que eu tenho alguma coisa de estamina? Femish Elixir? Uh! Esse é bom, hein? Finalmente achei uma poção útil que não seja de XP. A estamina dela dá pra voltar, hein? Em 80%, pelo menos. É. Não foi aquelas coisas, né? Se eu ative Elixir. Tá, não. Free Fall. Também não. Vamos tomar essa daqui, galera, pra aumentar a nossa velocidade por 4. Vamos tomar essa. E vambora. Nossa, essa poção de velocidade é... Nossa, galera, olha isso. Gente. Isso é muito útil. Eu não sei nem onde que eu tô, pra vocês terem uma ideia. Olha isso aí. Um espino aqui, vamos pegar ele. Só que tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Se a gente for em direção à água, pode complicar a nossa vida, né? Mas é bem interessante, galera. Bem interessante. Vem cá, vem. Vem cá, vacilão. Boa. Fica até meio estranho, velho. Sei lá. Olha um jacarezão aqui, mano. Que da hora. Que da hora. Eu não consegui observar tão bem ali aquela entrada de caverna, se tinha mudado alguma coisa ou não, porque tava chovendo e tá essa neblina chata aí, né, cara? A gente não conseguiu ver muita coisa. Ué, é como eu sempre falo, gente. Às vezes a gente sai muito longe pra farmar, mas as melhores partes... Olha quanto peixe ali, velho. Como assim? As melhores partes pra farm. Olha isso. What the fuck, meus amigos? Bem, como eu falei, as melhores partes pra farm ali perto de casa. Tem muito sauropo de lá que dá bastante XP. Ou ali naquela outra área, né, que vocês já conhecem, onde a gente vai caçar mantis. Mantis. O efeito da poção de velocidade já acabou. É um efeito muito rápido, na real. Ei! Vamos lá, vamos lá. Tudo em dano. A estamina dela realmente é lamentável, gente. Ela demora demais, velho. Demais, demais, demais. Eu peguei um Gaia Shield. Que da hora. Nunca tinha pego isso. Isso daqui é pra Divin Turtle. Tá, eu vou usar esse escudo daqui a pouco pra gente ver qual é que é, tá? Mão esquerda. É um Gaia Shield. É, e a única coisa que é lamentável mesmo é a estamina que demora demais pra voltar. Eu aumentei dois pontos e ficou com 10 mil. Ficou um valor bom. Porém, tá demorando pra voltar, velho. Ok. Vou esperar. Já vamos voltando, galera. Porque eu acho que, digamos o quê? O esquema de farm dela, a evolução já foi bom. Claro que vai aumentar muito mais ainda. Não tenho dúvidas disso. Porém, pro propósito que eu quero, já tá bom, tá? Na real, o propósito que eu queria ela era mais pra conhecer. Eu nunca tinha visto uma. Nunca tinha domado. E pra ver se ela era realmente boa. E chegamos à conclusão que... É, mais ou menos, né? E aí, carinha? Vamos ver que nível que é. Porque eu tô precisando de um igual a você, hein? Nossa, tem um bicho que é difícil de ver o nível. É esse aqui, galera. Ele se mexe muito rápido. Opa. Ah, não consegui ver. Nível 15. Vambora, velho. Nível 15 é furada. Nossa, os alossauros. Nossa, já é uma bagunça aqui, velho. 1162 de dano. Já tá bom. Galera, é sempre, sempre, sempre muito bom a gente estar fazendo aí dinos razoavelmente fortes, tá? E eu digo razoável porque, pô, eles não são tão fortes a ponto de conseguirem matar um boss sozinho. Mas o dano deles já é um pouquinho interessante. Porque quando a gente for enfrentar uma criatura realmente forte pra caramba, a ideia vai ser colocar um monte de dinos pra lutar junto. Não só um ou só dois, mas todos esses que eu tô pegando pra ataque, colocar todo mundo aí na panela e vamos ver no que deu, tá? Então, esse é o intuito, beleza? Galera, esse, essa estamina aqui, velho, sem condições. A gente vai ter que esperar voltar. Então é o seguinte, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês curtiram esse vídeo aí, não esquece do like de vocês. Essa foi a Mantícora Dreadful e esse é o meu escudo Gaia. É um escudo de ferro, né, gente? Não tem muito segredo. Mas a Mantícora, ela é gigantesca, velho. Olha o tamanho dela. Eu não achei que ela era desse tamanho, não. Enfim, tamo junto, pessoal. Um grande abraço, valeu e fui ao escudo.